Estamos aqui com o irmão pastor Daniel Pastor Daniel e a minha mãe e meu pai Virem fazer uma visita aqui na comunidade Eles são aqui da aldeia mesmo E eles trouxeram em primeiro lugar a palavra de Deus Para a comunidade, que é uma coisa importante para todos nós Então, o seu primo Jorge também, que é um parente também, Palmarie Ele está também acompanhando, trazendo conhecimento Porque é dirigindo o pastor até aqui, que tem um conhecimento É filho daqui da região E então, para nós, é satisfação para nós Ter o irmão Daniel aqui na nossa comunidade a sair E a gente vai fazer oração para se alimentar Olha, faça uma rotina assim Bem devagarzinho, vai rotiando É que as pessoas ficam no meio, viu? Certo, tudo bem Estou pegando aqui as pessoas Vai falando Daqui a pouco nós vamos participar do... É Daqui a pouco a gente vai participar, tomar primeiro um café Aqui, para se alimentar Aí o irmão vai distribuir alguns alimentos Algumas roupas E por aí em diante Esse dia vai ser um dia muito aproveitável Que a gente vai ouvir, em primeiro lugar, a Palavra de Deus Que é uma coisa que é um fortalecimento para todos Nós, né? Que precisamos E estamos aqui com grande satisfação Recebendo esse pastor, né? Que é a primeira vez que está vindo Para nós é um... É um mandado que Deus mandou, né? Pelo lugar E a gente não esperava De repente não esperava e a gente chegou, né? Graças a Deus Eu espero, conto com mais vezes Vocês É... Vocês Chegarem aqui, né? A gente está de braços abertos Esperando Há tempo a gente já Sonhava com algumas pessoas Trazer Eu tive o prazer de vir lá em Itapauá Uma época fazendo treinamento em Itapauá E convidei também, né? Só que não foi a hora certa, né? Mas hoje, graças a Deus Chegou o momento certo, né? Então é por aí, gente Tá? Estamos por aqui mesmo De lado Aperte e desliga Aqui Vermelhinho